Começamos essa transmissão com informações urgentes que acabam de chegar a respeito do estado de saúde de uma das cantoras mais conhecidas do Brasil, a cantora Ivec Sangalo, que foi internada ainda na noite de quinta-feira em um hospital de Salvador, na Bahia, após ter várias complicações em seu estado de saúde, após uma batalha intensa também nesse último carnaval. A gente vai trazer para você o comunicado que acaba de chegar diretamente do hospital onde a Ivec foi internada, mas já adianta para você a notícia triste e preocupante após o momento em que os fãs da Ivec Sangalo acreditavam que as coisas eram mais simples, etc. Inclusive, o filho da Ivec Sangalo, o Marcelo, nessas últimas horas, acabou fazendo um comunicado através das suas ricas sociais em que ele trouxe também uma informação bem importante sobre a situação vivenciada pela sua mãe nesse momento. Tudo isso, claro, em meio também às polêmicas que atingiram o carnaval da Ivec Sangalo, como a questão do apocalipse envolvendo ela e também a cantora Baby do Brasil. E vamos trazer para você também o que o médico de Ivete acabou dizendo após receber os novos exames que foram realizados pela cantora, que também é apresentadora da TV Globo. Você gosta das músicas da Ivec Sangalo? Comenta aí! Essas e outras informações após o seu like, claro, e após a nossa vinheta. Roda aí! Olá, aqui é Fernando Borges! Esse é o TV News no ar. Não esqueça de se inscrever aqui no canal para fazer isso, gente, rápido e fácil. Basta você clicar no botão preto da inscrição. Dê o seu like, dê o seu joinha. Você só perde 5 segundinhos rápido e fácil e faz, gente, toda a diferença para a gente estar aqui realizando o nosso trabalho. Então, minha gratidão sempre a você que está do outro lado e faz parte do time, da família do TV News. Obrigado sempre! A gente começa trazendo informações urgentes que chegam a respeito do estado de saúde de uma das cantoras mais conhecidas do Brasil, que é a cantora Ivec Sangalo. A gente lembra que nos últimos tempos a Ivec acabou virando notícia após polêmicas e também situações até trágicas que aconteceram no carnaval. A gente lembra que a primeira polêmica que tomou conta da vida, da jornada da cantora foi aquela ainda, com a Baby do Brasil, quando o trio elétrico da Ivec passava em frente à Baby. E ali a cantora acabou falando que o apocalipse, segundo o Baby do Brasil, estava vindo. E a Ivec, logo na sequência, rebateu a Baby do Brasil e disse, citando a própria música de carnaval, que era a música macetando, que ela, Ivec, iria, segundo a cantora, macetar o apocalipse. Um momento, claro, ainda na ocasião gerou muita repercussão e algumas pessoas foram lá e atacaram a cantora Atravec, das redes sociais, através da internet. Depois houve aquele momento também muito delicado em que um trio da cantora Ivec Sangalo acabou sendo alvo de uma situação muito grave, em que fãs da cantora acabaram ficando feridos após uma explosão de um gás, que seria hidrogênio, de acordo com algumas informações. Outros falaram que era gás carbônico, caso, claro, analisado pela perícia para tentar entender o porquê que ocorreu essa explosão. Na ocasião, inclusive, pelo menos duas pessoas acabaram ficando feridas, trazendo toda uma preocupação em relação, em especial, a esse momento também dos fãs. E a Ivec também, naquele período, acabou se mostrando muito fragilizada com as informações que estavam chegando sobre o Carnaval. Chegou a dizer que não faria mais os seus shows, as suas apresentações, trouxe essa preocupação em quem acompanha todo o seu trabalho. E logo na sequência, houve também aquele choro da Ivec, que teve uma grande repercussão. Obrigado, em especial, Letícia e Elvira, que já estão aqui com a gente, na versão ao vivo, dando o seu like. Na sequência, gente, as informações que chegaram foram ainda mais preocupantes e ganharam a atenção de diversos veículos de comunicação. Em especial, porque foram revelados que a Ivec, foi revelado que a Ivec, já há de um bom tempo, infelizmente, não andava bem com o seu estado de saúde. Inclusive, que a famosa teria sofrido pelo menos dois desmaios recentemente. E que isso teria ligado o alerta vermelho da equipe que acompanha a Ivec, também do seu marido e também do seu filho, que estavam tentando fazer com que a Ivec se tratasse melhor, tivesse um cuidado muito maior com a sua saúde, evitando, assim, que ela tivesse problemas ainda mais sérios em relação a essa questão, que é uma questão muito importante. Desde a terça-feira, a Ivec começou a demonstrar uma dificuldade muito grande de respiração e um cansaço muito maior, o que fez com que a famosa precisasse recorrer ao auxílio de médicos. Isso, claro, a Ivec já relutando muito em receber essa assistência médica, indicando que ela não queria ser tratada naquele momento, talvez entendesse que não fosse algo tão grave assim, a cantora. Mas, mesmo assim, a família da Ivec acabou convencendo a famosa a ser internada em um famoso hospital de Salvador. A Ivec chegou, logo após a internação, a publicar essa imagem, em que ela dizia que, antes de qualquer preocupação, ela dizia que estava bem. Essa foi a primeira publicação, inclusive, feita pela cantora Ivec Sangalo, logo após ser internada, mostrando ali, inclusive, que estava um pouco ali com o olhar descansado, com olheiras e etc., mas dizia que, naquele instante, segundo a famosa, ela estava bem. No entanto, as informações que foram chegando na sequência foram surpreendendo ainda mais os que estão acompanhando esse caso, desde o princípio, trazendo uma preocupação muito grande entre todos que estão acompanhando toda essa questão envolvendo a cantora. Porque, logo na sequência, houve o comunicado médico que foi dado, através desse hospital, da realização de inúmeros exames que foram feitos na famosa, e houve também a informação de que a Ivec, conforme mostra, inclusive, essa reportagem publicada pelo portal Agu Notícias Terra, estava cometida com uma doença que atacou os seus pulmões, e que, inicialmente, era descrita como uma pneumonia. Essa foi a informação inicial dada. No entanto, gente, nas últimas horas, o quadro da Ivec teria mudado. E, inclusive, o filho dela, Marcelo, através das ricas sociais, chegou a fazer um importante comunicado falando sobre a situação da mãe, e sobre como também vão ser os próximos passos. Lembrando sempre a você de dar o seu like. Obrigado sempre. O Marcelo acabou comovendo ao fazer essa publicação, que está ganhando o destaque dos principais portais de notícias de todo o Brasil. É essa publicação que ganhou, inclusive, a Manchete, publicada pelo site da CNN Brasil. Com mãe internada, filho da Ivec Sangalo, faz declaração emocionante, e diz que a mãe está lutando contra uma batalha muito difícil. Olha só. De acordo com as informações, após anunciar a internação de Ivec Sangalo, que precisou ser hospitalizada, o filho dela, que é o Marcelo Cade, se declarou para a mãe através de uma publicação que ele acabou realizando por meio das ricas sociais. E aí ele escreveu a seguinte mensagem. Abre aspas. O momento em que o filho fez essa publicação bonita, mas ao mesmo tempo trazendo uma preocupação, demonstrando que a situação era muito mais complicada daquela que muitas pessoas achavam, foi então que o hospital, onde a cantora Ivec Sangalo foi levada, para onde ela foi hospitalizada, acabou trazendo um novo comunicado médico muito importante, e que inclusive o profissional que foi escolhido para cuidar da Ivec Sangalo, nesse instante, nesse momento, coube a ele trazer uma importante notícia ao Brasil, esclarecendo de fato o que teria ocorrido, como vão ser os próximos passos, e também explicando que o estado de saúde da Ivec Sangalo, para algumas pessoas, vai ser bem mais complicado daquilo que houve naquela primeira publicação, em que ela dizia que estava bem. De acordo com o hospital que recebeu, gente, a cantora nesse momento aí importante, e que fez esses exames realizados na Ivec Sangalo, a bateria de exames no pulmão, em especial da cantora, acabou identificando uma mancha muito importante, e que justamente após a identificação dessa mancha, ele, nesse hospital, ele acabou recebendo ali a informação de que era necessário que a Ivec Sangalo fizesse uma medicação que poderia fazer com que ela tivesse algumas consequências. Por que que essa medicação podia fazer com que a Ivec tivesse essas consequências? Porque foi uma medicação intravenosa, que é aquela medicação em que o paciente, ele precisa ficar internado, se coloca um catéter ali no paciente, e dá essa injeção na veia. Eles fazem isso, né, botam antibióticos e outros remédios, para que o tratamento que é dado a esse paciente, ele ocorra de uma maneira rápida, de uma maneira dinâmica, e que, dessa forma, né, esse paciente consiga, né, ter uma recuperação um pouco mais rápida, um pouco maior. Os médicos, eles estavam acreditando que as primeiras 48 horas da Ivec Sangalo internada nesse hospital seriam importantes para saber como seriam os próximos passos e a avaliação, né, que seria feita em relação a ela. Lembrando sempre a você que dá o seu like, obrigado sempre. No entanto, segundo os médicos que estão cuidando da cantora nesse momento, o que acabou se verificando foi, né, um fato um pouco mais complicado daquele, né, que os médicos já estavam imaginando. Os médicos, após realizarem, né, toda essa dinâmica de exames que foi feita na famosa, acabaram identificando, né, que a melhora não estava ocorrendo, né, da maneira como esses profissionais estavam achando que iria acontecer. Por conta disso, de acordo com as informações que chegam desse hospital, a previsão até então de que a Ivec talvez fosse sair hoje do hospital, porque essa era a previsão inicial, não irá mais acontecer. Com isso, não existe, né, uma alta prevista para a cantora, o que traz, né, uma certa aflição, uma certa tristeza, em especial, né, entre os fãs que acompanham a jornada dessa artista há tanto tempo. Vamos torcer, então, para que ela fique bem.